Olá pessoal, sou Eduardo, consultor tech da Zoetis. Estamos aqui na fazenda Marupá, no município de Cotriguaçu, Mato Grosso. Proprietário Valdir Antônio Bernardi. Vemos aqui hoje, pessoal, falar um pouquinho sobre o brinco Top Tech 180 da Zoetis, o brinco mosquicida, que protege até 180 dias contra a mosca do chifre. Valdir, primeiramente, obrigado pelo seu tempo de dar esse depoimento para a gente. Valdir, eu queria que você falasse um pouquinho, você usa o brinco aqui já há 3 anos na fazenda, que você contasse um pouquinho da sua história com o brinco, o que você fazia antes, o que você faz hoje, dá um pouquinho do seu depoimento para a gente sobre o Top Tech para nós aí. Então, Eduardo, no início a gente trabalhava com o vermífero, com 3,5, para acalmar um pouco a mosca. E aí, com o tempo, a gente foi estudando e conversando com o Eduardo e outros da Zoetis, e descobrimos o Top Tech, que é um brinco que a gente coloca e resolveu o problema 100%. A gente faz no início da chuva e tira no final da chuva, quer dizer, na seca a mosca não incomoda. E aí, com o tempo, a gente faz no início da chuva, quer dizer, no final da chuva, quer dizer, né?